Fala a verdade aqui comigo. Um prefeito que desiste de se reeleger deve ter feito um mandato ruim pra diabo. O prefeito doutor Amilcar Rocha, em três anos e meio de gestão, já entregou diversas obras que impactam a vida do Barreirinha. Pois bem, em um surpreendente ato de generosidade, o prefeito de Barreirinhas, Amilcar Rocha, desistiu da reeleição. Hoje declarando apoio a um candidato... Pois é, pra você ver como é, né? Numa eleição, você tá lá em cima, com a maioria dos votos. Na outra eleição, você vai compor... Acabou! Acabou! Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Que bom que após quatro anos de um fracasso inquestionável, ele descobriu que a melhor contribuição que pode dar ao povo de Barreirinhas é ir embora da prefeitura. Desistir da reeleição é uma confissão de fracasso. É como se Amilcar estivesse dizendo em alto e bom som, eu sei que as pessoas de Barreirinhas me querem longe da administração municipal. Vai deixar a prefeitura pela porta dos fundos, que é a atitude reservada a todo administrador público que trai a confiança que o povo dá. Só que antes de partir, ele deixou um presentinho pra população daquela cidade. Anunciou apoio a outro candidato, Léo Kofta. E não é preciso ser muito inteligente pra saber que, se essa escolha é boa pra Amilcar Rocha, é ruim pra o povo de Barreirinhas. Como ele decidiu apoiar Léo Kofta, é vusto acreditar que o candidato do prefeito é uma versão 2.0 do fracasso. E se Amilcar fez esse estrago todo sozinho, parceiro? Imagino o que ele faz acompanhado. O fato é que o candidato Léo Kofta agora assume o legado de Amilcar Rocha. Estradas esburacadas, serviços públicos ruins, falta de saneamento básico e mais uma infindade de fracasso na administração municipal. Parece até piada alguém aceitar apoio de um cabra desse. E ainda tem um outro detalhezinho que antecedeu essa desistência e o apoio pra o camarada Léo Kofta. Amilcar tentava, na justiça, contrair um empréstimo de 30 milhões de reais no ano da eleição. E na semana passada, esse empréstimo foi barrado pela justiça. Será que a falta desse dinheiro nos cofres da prefeitura tem alguma influência nessa desistência repentina? Será que tem? Será que tem? Será que tem? Independente da razão por qual saiu da eleição, se foi por falta do empréstimo, ou por falta de voto, ou por falta de otário, pra acreditar que mais quatro anos seriam diferentes, o fato é que a desistência de Amilcar para a população de Barreirinhas soou como um alívio, como um presente. Porque além de poupar o eleitor de ouvir o seu choramingo pelos quatro cantos da cidade... Esse zero, esse cuidado, pela responsabilidade do cargo que a gente exerce, traz consequências à lei. Por quê? Porque o povo gosta, o povo quer, avalia melhor, é o prefeito, quem vai lá na casa dele tomar um cafezinho, anágua perto de mão, um abraço, Ele ainda fez questão de mostrar quem é o candidato que está, digamos assim, de acordo com a péssima gestão que ele fez nos últimos quatro anos. E se aceita o seu apoio, é porque está de acordo, sim. Se você gostou desse vídeo, é muito importante pra mim que curta, comente e compartilhe. Também me siga no Instagram, porque a audiência de vocês é a melhor recompensa que o meu trabalho pode ter. muito obrigado.